Fala Platinata, belê! Guia de hoje é de The Great Fleece. Na PSN esse jogo está grátis para baixar e está disponível somente para o PS5. O 100% dura 2 minutos e antes de irmos aos 5 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Pra começar, vamos jogar uma moeda para distrair o guarda e passar por ele. Mais à frente, vamos desviar das câmeras e roubaremos o cartão do guarda para fugirmos em 2 minutos. E nesse processo, vamos pegar 4 troféus. Aí, basta reiniciar o jogo e ser pego para ganhar o 100%. Agora, vou deixar vocês com o restante do guia no vídeo. Por hoje é isso, valeu! Falou! Eu sabia! Eu conheço um guarda dormindo quando eu vejo um. Fala, vamos pegar o cartão do guarda. Fala, vamos pegar o cartão do guarda. Fala, vamos pegar o cartão! Fala, vamos pegar o cartão do guarda. Fala, vamos pegar você. Eu vou te dar uma olhada.